Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês uma maquiagem que eu achei a cara do inverno, uma maquiagem mais dramática, com uma paleta linda, maravilhosa, que é lançamento da Quem Disse Berenice, que é a paleta pra falar com olhar, adoro rosês, que ela tem essa embalagem rosê maravilhosa, aí eu vim mostrar pra vocês, fazer uma maquiagem pra vocês usando só essa paleta, tá? Usando só as cores dessa paleta, aí eu fiz uma maquiagem mais dramática, mas é uma paleta super versátil, tá vendo? Ela tem preta, ela tem tons mais escuros, ela tem tons de marrom, ela tem uma branquinha opaca, então ela dá pra fazer inúmeras coisas, tá? Inúmeros maquiagens diferentes, aí eu vim fazer uma make pra vocês se inspirarem, essa paleta é lançamento, e eu não sei se ela é uma paleta edição limitada, então se você gostar dela, corre pra garantir, tá? Ela vem com esse pincelzinho também, que tem dois lados, tem esse lado aqui de sumar, tá? Esse lado redondinho, e tem esse lado aqui mais chatinho, que é pra aplicar sombra. Eu não usei pincel ainda, mas quando eu fizer a resenha, vou postar pra vocês lá no Instagram, gente. Se vocês quiserem saber como que eu fiz essa make, vem comigo. Bom, gente, vamos começar. Eu já preparei minha pele, já passei base, já deixei a pele preparada e a sobrancelha, porque eu já fiz isso em outros vídeos, né? Então eu não fiz nada de diferente do que eu já tô acostumada a fazer no vídeo. Então, se vocês querem ver como que eu faço a parte da pele, é só assistir algum outro vídeo de maquiagem, que vocês vão ver como que eu faço, como eu inicio a minha pele. Vou mostrar pra vocês só os produtinhos que eu usei. Eu usei um hidratante, porque hoje tá super seco o tempo aqui em BH, então eu usei esse hidratantezinho da Mary Kay, da linha Time Wise, tá? Age Find Monster, vou colocar aqui o nome aqui embaixo. Usei esse hidratantezinho pra hidratar minha pele, porque eu tô com a pele bem ressecada aqui hoje. Depois eu vim comprar a Emetaclinique, que eu já mostrei pra vocês também em outros vídeos, o Super Primer. E a base que eu usei foi a Estúdio Fix Fluid, da MAC, na cor NC35, que ela tem uma cobertura bem alta. Hoje eu quero uma cobertura bem alta pra essa maquiagem. Enfim, na pele foi isso que eu usei. Ah, a sobrancelha, eu usei a sombrinha, que todo mundo já tá acostumado a ver também, que foi essa daqui, que é a Copper Plate da MAC, que é uma sombrinha cinza. Ó, usei ela. Sempre faço esse mesmo ritual, então isso aí não mudou nada, tá? Agora vamos para os olhos. Vou começar com o pincel de esfumar fofinho. Esse aqui, vocês têm me perguntado às vezes os pincéis, eu tô usando o 135 da Dye Makeup, que é esse aqui bem gordinho pra esfumar. Vou começar usando ele. Vou começar usando essa sombra aqui, essa sombrinha aqui, ó, essa aqui. Vou começar a fazer a marcação do meu côncavo com ela. Vamos ver como que ela, eu tô usando pela primeira vez. Eu vou começar marcando meu côncavo com ela. Ela é uma sombrinha marronzinho mais clarinho, é só pra criar uma transição com as próximas sombras que eu vou passar aqui, gente. Ó, eu marco todo meu côncavo com ela, com movimentos de vai e vem, movimentos, é, circulares. Eu vou marcando até aqui dentro do meu côncavo. Ó, tá vendo? Ela é clarinha, mas ela já deu uma diferença. Já marcou um pouco o meu côncavo. E eu trago essa sombra, gente, um pouco pra dentro, tá? Eu já tô trazendo ela mais ou menos até aqui no meio. E marco o côncavo também com ela. Prontinho. Eu quero um olho hoje, um olho um pouco mais dramático, uma maquiagem mais dramática, porque é uma festa à noite, né? Então eu quero uma coisa mais dramática. Então eu vou pegar esse tom aqui de vinho. Ó. Vou pegar esse tomzinho de vinho aqui e já vou começar a fazer o meu canto externo, a marcação do canto externo. Concentro aqui no cantinho e vou trazendo pra dentro o restante. Concentro no canto externo e vem trazendo, vem trazendo pra dentro. E vou já marcando mais o côncavo também, ó. Vou marcando mais o côncavo pra dar uma profundidade maior pro côncavo. Com super leve, gente, eu vou fazendo... Eu já vou esfumando essa sombra mais escura com aquela mais clara. Pra não ficar nem uma marcação. Volto com o pincel de esfumar mais gordinho. Passo aqui nessa transição pra ficar bem natural. Pra não ficar nem uma marcação, ó. Já dá muita diferença, já. Agora, gente, eu vou passar pra sombra preta da paleta. Vou pegar a sombrinha preta opaca da paleta. E vou... Agora eu vou marcar meu canto externo. Ela esfarela um pouco, tá, gente? A sombra. Vou mostrar pra vocês. Elas esfarelam. Elas esfarelam bem, tá? Deixar pra fazer o corretivo depois, porque senão ela... A sombra vai cair aqui e vai manchar a sua maquiagem toda. Então sempre faz o corretivo por último, tá? Aí eu marco só o canto externo aqui. Esfumo essa sombra preta. Já gostei dela. Achei ela bem pigmentada já, gente, ó. E eu vou concentrar essa sombrinha mais aqui no canto mesmo, tá? Vai esfumando a transição aqui pra não ficar marcado demais. Vou escurecer mais um pouco, que eu quero esse cantinho bem escurinho. Ó, amei a sombra preta. Muito boa, gente. Maravilhosa. Super pigmentada. Incrível. Já me apaixonei por ela. E como eu já falei pra vocês em outro vídeo, a sombra preta tem que ser boa, né, gente? Porque senão a gente não consegue. Volto com aquele pincelzinho fofinho de esfumar, esfumo as bordas de novo. Sempre pra não ficar marcado, tá? Agora eu vou fazer o outro olho. Vem com o pincelzinho gordinho de novo e volto aqui pra esfumar. Porque senão vai ficar marcado, vai ficar estranho. Gente, olha essa sombra preta, olha. Maravilhosa. Amei. Olha. Isso, candle. Agora, gente, eu vou passar uma sombra cremosa. Essa é a Color Tattoo da Maybelline. Cor 25, Bad to the Bronze. Eu vou usar ela só pra fazer uma base nessa parte clarinha. Que eu vou usar ela pra fazer uma base pra sombra que eu vou colocar em pó depois, tá? Aí eu venho com ela com um pincelzinho de cerdas sintéticas. Eu uso geralmente esses que a gente usa pra corretivo, tá? Aí esses menorzinhos assim de corretivo. Aí eu venho aqui e aplico essa sombra, tá? Ela vai servir como se fosse uma cola pra sombra que eu vou colocar por cima. Aí eu aplico ela, essa sombrinha, aonde eu quero colar essa minha sombra que vai vir depois. Eu vou fazer a marcação certinha, de onde eu quero que ela venha. Ó, tá vendo? Vou pôr um pouquinho aqui no cantinho também. Pra servir como base pra sombra que eu vou colocar aqui no canto. Pra iluminar o cantinho, tá? Aí eu venho, aí eu faço um lado de cada vez, tá gente? Porque senão essa sombra cremosa ela vai secar. Aí eu já venho com a sombra que eu vou usar aqui no que é essa rose gold aqui da paleta. Ó. Essa sombrinha aqui, ó, brilhante. Aí eu venho com um pincelzinho de sombra. Esse aqui é da Mary Kay. É o Eye Definer. De um kitzinho que tinha da Mary Kay. Tem esse ladinho aqui chato. Ó. Tem esse ladinho aqui que é de sombra mesmo. Chatinho assim, ó. E o outro lado é um pincelzinho lápis. É uma pontinha tipo pincelzinho lápis, tá? Aí o segundo pincel que eu usei, gente, com a sombra mais escura, foi o da Dye Makeup número 125, tá? E o da sombra preta é o 132, que é um desfumar bem pequenininho, ó. É um desfumar bem pequenininho, tá? Aí agora, então vamos lá. Vou colar a sombra, né, antes que a sombra seque. Vamos ver se ela parece ser muito brilhante. Ó, não sei se tá dando pra ver aí, ela brilha bastante. Vamos ver se esse brilho vai ficar. Agora, eu vou usar a sombrinha branca opaca da paleta, tá? Ela é um branco, ela é um beijo opaca. Eu vou usar pra fazer, pra iluminar abaixo da minha sobrancelha. Vou usar pra iluminar aqui, ó. Abaixo da sobrancelha, como eu sempre faço também. Aí eu aplico, eu deposito. E depois viro o pincel de lado e vou fazendo movimentos de vai e vem, ó. E eu já esfumo também essa transição aqui da sombra, da sombra, daquela primeira sombra que a gente usou, com essa branquinha, tá? Pra não ficar marcado também. Sempre gosto de pôr aqui no canto interno também, pra deixar bem iluminadinho. Mas isso só quando a sombra é opaca, tá, gente? Se vocês usarem uma sombra cintilante pra poder iluminar abaixo da sobrancelha, não é legal trazer ela até aqui, não. Só quando ela é opaca, porque ela não vai aparecer, né? Ela vai deixar branquinho, sem deixar muito destacado. Volto com o pincel de esfumar. E... Mexo aqui onde eu apliquei a sombra branca, pra ficar bem... uma transição bem impecável aqui, ó. Amei, já tô amando essas sombras, gente, da quem disse, bebê, né? Nunca tinha usado nenhuma sombra da quem disse, bebê, né? Eu tô apaixonada com essas sombras. Elas esfumam super bem, elas são muito pigmentadas. Sensacionais. Amei, quem disse, bebê, né? Isso é arrasada. Volto com o pincel de esfumar. E eu não coloco mais sombra, tá, gente? É só o restinho que tá no pincel mesmo que eu uso. Ainda fica muita sombra no pincel. Esse último pincel que eu usei, gente, de um kit da Costal Sense, tá? Ele não tem numeração, não. É um kit grande da Costal Sense, que tem 22 pincéis. Mas ele não tem a numeração, que é por isso que eu nem falei pra vocês. Aí agora, na parte de baixo dos olhos, eu vou usar aquela vinha que eu usei na parte de cima, tá? Primeiro. E vou passar aqui embaixo. Eu já vou unindo aqui a parte de baixo ou de cima, né, gente? Pra ficar uma coisa só. Esse pincelzinho que eu tô usando é o pincel lápis, né, da Vult, número 15. Fiz dos dois lados. Agora, o que que eu vou fazer? Vou passar o lápis preto. Vou usar esse daqui da Mary Kay, que é o lápis retrátil para olhos da Mary Kay, tá? Já usei tanto esse lápis, gente, há uns anos atrás. Deixei ele um pouco de lado, mas ele é muito bom. Vou ter o zayde. Passo dentro e puxo um pouquinho do lado de fora também, nos cílios inferiores, tá? Sempre faço isso. Agora, eu venho com um pincelzinho de detalhes, esse é o da Proarte. Também não tem número, mas é um bem pequenininho assim, ó. Eu venho com esse pincelzinho bem pequeno, passo na sombra preta. Pego um pouquinho da sombra preta na pontinha dele e venho esfumando esse lápis. Isso vai fazer com que ele fique mais sequinho. A sombra vai dar uma secada nele e ele vai durar muito mais. Agora, gente, vamos para o delineador. Eu vou usar esse delineador da Elf, Caneta, e vou fazer, gente, aquele delineado infinito hoje. Que é aquele que não aparece o cantinho aqui, não tem aquele gatinho, não. Ele termina nesse pretinho aqui, tá? A gente não vê o finalzinho dele. Então, eu vou fazer ele hoje. Esse delineador da Elf é muito bom. Agora, o que eu vou fazer? Vou voltar com a sombra preta, tá? Porque esse delineado, ele é infinito. Então, a gente não vê onde ele termina, tá? Então, eu vou passar a sombra preta aqui até esconder esse finalzinho dele. Volto com o pincelzinho de sombra preta e venho aqui escurecendo esse canto. Porque aqui, ele não pode aparecer esse finalzinho. Ó, aos poucos, ele vai sumindo. Só esfumar a sombra preta em cima dele e escurecer no cantinho todo que ele vai desaparecendo, gente. E fica lindo. A gente não vê o fim dele. Já sumiu. Volto com o pincelzinho de sombra. Esfumo mais um pouco, porque eu coloquei mais preto, né? Esfumo mais um pouquinho, pra não ficar marcado esses cantinhos aqui, ó. Prontinho. Agora, eu vou bater um pouquinho aqui, só pra sair um pouquinho. Essa sombra que caiu. Agora, eu vou colocar o cílios postiços e volto já já. Voltei, gente. Já coloquei os cílios postiços também. Vou fazer um vídeo aqui pra vocês, só colocando os cílios postiços. Todo o processo da colocação dos cílios postiços, tá? Um vídeo só sobre isso. Explicando direitinho como que eu coloco, tá? E aí, agora eu vou fazer... Voltei pra fazer o restante do rosto com vocês, tá? Eu vou usar meu corretivinho da Tracta, que é o efeito mate, oil free. Eu já mostrei ele também em outros vídeos aqui. Faço esse triângulo. Que deixa o centro do rosto bem mais iluminado. Agora, com a esponjinha, eu espalho, dando batidinhas. Prontinho, gente. Agora, a gente vai pro contorno. Vou fazer esse pózinho da Ruby Rose na cor 18. Que ele é um pó compacto, mas eu usei ele pra fazer contorno, porque ele tem um fundo mais frio. Vou pegar um pincelzinho assim, ó. Esse também é do kit da Costal Cent's, não tem numeração. Pego aqui só com a pontinha. E esse eu vou tirar bem o excesso, gente. Porque ele é super pigmentado. Tem que tirar bem, bem, bem o excesso. Marco aqui. Eu, gente, eu não gosto muito de fazer aquele negócio assim, ó. Porque pra mim não dá certo muito. Eu acabo passando um pouco da marcação. Então, eu prefiro fazer no olho mesmo. Sem... Eu vou vendo aqui a linha perto do cabelo e fazendo assim, ó. Porque senão, se eu fizer daquele jeito, eu acabo passando do contorno mesmo. Cada pessoa é de um jeito, né? Então, pra mim, eu prefiro passar assim, ó. Só no olho mesmo. Eu pego aqui, ó. Da orelha aqui, ó. A gente termina meu cabelo e vou puxando. Aí eu esfumo bem, pra não ficar marca. E sempre deixo dois dedos, dois dedos de distância da boca. Agora vamos pro blush. Hoje eu vou usar um blush. Que é um do Marc Jacobs. Que eu achei bem invernal. E eu acho que ele vai combinar bastante com a maquiagem, tá? É esse aqui, ó. Esse roxinho aqui. Ele é o 218 Tantalizing. Tantalizing, que chama. Ele é uma ameixa, assim. E tem que usar com muito cuidado. Porque ele é super pigmentado. Então, tem que usar bem com cuidado mesmo. Esqueci o pincel de blush, gente. Vou usar esse aqui mesmo, que eu tava usando pro contorno. Pra tudo a gente improvisa, gente. Ele é lindo, gente. Ó. Ele é uma ameixinha. Eu acho ele a cara do inverno, esse blush. Vou ver se eu faço resenha dele pra vocês. Porque tem muito tempo que eu comprei e esqueço de fazer resenha desse. Concentra aqui. E leva só o restante pra trás, tá? Passa um pincel de pó pra tirar a marcação. Mas não sei porquê, gente. Na câmera sempre parece que tá muito mais do que tá realmente. Tô vendo aqui no espelho. E tá ótimo aqui no espelho. E aí, tá parecendo que tá super chinelado. Mas não tá, tá? A gente acredita em mim. Agora, vamos para o iluminador. Eu vou usar esse daqui, que é o Lume Glow Amour. Da L'Oreal. Que é aquele assim, de conta-gotas, tá? Tô pra subir a resenha dele pra vocês também, que ele é mara. Gente, esse tipo de iluminador em conta-gotas, tem que ter um pouco de cuidado. Porque na hora de espalhar ele, tem que ter cuidado. Assim, ele tira o blush. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo. Pra ele não tirar o blush. Aplico umas gotinhas assim, tá vendo? Tô espalhando com a própria pontinha, né? Depois eu venho com um pincelzinho. E aí, eu venho espalhando com bastante cuidado, gente. Porque senão, ele tira o blush. Então, vai fazendo movimentos bem suaves. Tá? Olha aí, esse iluminador. Essa não é a coisa mais maravilhosa, gente. Sem chegar na olheira, tá, gente? É só... É só... Aonde é esse ossinho aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu venho com ele até aqui na frente. Vou espalhando. Mas se você não tomar cuidado, ele tira o blush que tá embaixo. Entendeu? Então, tem que ser com bastante cuidado mesmo. Gente, olha esse iluminador, gente. Maravilhoso, olha. Vou passar um pouquinho dele também na testa. Aqui, ó. Só um pouquinho na testa e no queixo. Na testa. Aqui também, ó, gente. Eu gosto de passar aqui. Pra dar mais volume pros lábios. É uma coisa que eu noto, gente, que com o dedo também não dá muito certo passar esse negócio. Tá vendo? Que ele dá uma apagada. Esse iluminador tem que ser com um pincelzinho mesmo. Porque se você passar com o dedo, ele agarra no seu dedo e sai tudo. Tem que ser com... Tem que ser com o pincel, tá? O pincel de certas sintéticas. Vamos para o batom. Vou usar o Luísa da Bruna Tavares, que eu amo. Todo mundo já sabe. Quem me segue lá no Instagram já me viu com ele um milhão de vezes. Mas é porque eu achei que ele ia combinar super com essa maquiagem. E se você não me segue lá no Instagram, vai lá e me segue. Porque é lá que eu posto as fotos. Quando eu tiro foto de algum batom, faço resenha de todos esses produtos lá no Instagram. Então, me segue lá. Aí, eu vou passar, então, o Luísa. Bom, gente. É isso, então. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Eu amei as sombras da Candice Berenice. Amei essa paleta que eu usei. Candice Berenice. Estou apaixonada por essa paleta. Ela é linda, maravilhosa. Ela é linda. A embalagem é linda, né? E as sombras são incríveis. Muito pigmentadas. Eu estou impressionada. Eu nunca tinha usado uma sombra da Candice Berenice. E realmente, gente, elas são incríveis. Eu estou apaixonada por elas. Valeu super a pena. Amei demais. Tá? Indico super pra vocês. É uma paleta muito versátil. É uma paleta que dá pra fazer uma maquiagem com mais cor, igual eu fiz hoje. Mas dá também pra fazer uma maquiagem mais neutrinha. Ela tem tons de marrons, ela tem preto, ela tem uma sombra branca opaca. Então, gente, é uma infinidade de coisas que dá pra fazer com essa paleta. Muitas maquiagens diferentes. Então, recomendo super pra vocês. Ela custa R$129,00. Ela é um chebrecinho super amigo pela qualidade, pela beleza da embalagem. A qualidade da embalagem é excelente. Está super aprovada essa paleta. Estou apaixonada com essa paleta, gente. Recomendo super pra vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo nesse botãozinho vermelho que tem aqui. Não esquece de dar um like no vídeo pra mim, que me ajuda super na divulgação dos meus vídeos. Se você não me segue lá no Instagram, eu vou colocar o endereço do meu Instagram aqui embaixo também. Pra você me seguir, porque é lá que eu posto todas as resenhas desses produtos que eu mostro pra vocês aqui. Eu posto a resenha completa lá, com fotos. Então, não deixe de me seguir por lá, tá? Muito obrigada por assistir. Um beijo e até mais.